o salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp do paulinho o louco rapaziada e se liga acabei de achar esse carro parado aqui tá trancado tem aquela outro que a ferraria ele tá rodeando fala meu parceiro beleza é matrota que já foi isso não nunca nem vi não nunca nem vi rapaziada eu mesmo tá me ouvindo aí tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo a fazer um real presente misterioso você quer você quer você quer conta aí esse aí eu vou assistir tu tá achando que eu tô liso é fala seu pics aí 14 e 27 se eu dizer o meu aqui também peraí 14 e 27 diferença isso 49 87 49 o nome é fds 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 que é isso cara eu tô gravando um vídeo que tá aqui ó aqui no meu celularzinho tá ligado eu vou chegar aqui aí eu vou assim presente é um real presente que trouxe aí você fala um presente misterioso isso aí vai dar ruim cara faz com ele não cara que é isso você faz vídeo pro tiktok deixa eu te ajudar a gravar vem cá doido você faz vídeo pro tiktok é passo passo vamos te ajudar a gravar eu vou ser o câmera e ele vai ser o cara do microfone você vai ser o repórter eu vou gravar uma vez com você primeiro calma esse cara aí tá de rolo opa suave um real presente misterioso e meu parceiro quero nada não sai fora isso aí é bucha não isso aí é bucha acho que ele quer tacar a faca no teu bucha é isso aí mesmo e aí bora roubar esse carro é teu é não bora roubar bora roubar bora roubar calma aí calma aí passar a chavinha aqui fica preparado para entrar nele comigo bora 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 doida é teu que lá tá mentira que tá alguém dentro de carro aí tá de sacanagem E eu tô aqui faz hora, cara, faz hora Eu pensei que você que era o dono do carro, mano Nada Tinha uma Ferrari branca rodeando, rodeando E eu falei, esse cara vai me pegar se eu fazer isso, cara E os cara é ninja, que eles param E eles param aqui E do outro lado dá de entrar também, ó O malandro, cara, putz Esse cara é foda, é foda O cara que gastei duas, não é nada, não Esse cara é foda, velho Tá de sacanagem Tem mais louco aí, vamos roubar uns carros Tem mais uma Tem mais uma aqui, você tem que achar o carro Esse cara é foda, velho Eu pensei que era o dono do carro Não era nada, eu tava lá No segundo dia, só olhando ele Esse cara não tem o que fazer, né Aqueles caras ali, ó Aquela lá não vale nada, não Trabalhador Fala, Gogo Boy Chamou o Samu já? Chamou o Samu pro parceiro ali já? Foi doido Chamou o Samu, doido Foi maluquinho Vai, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe Vai, vai, vai É Aí, caramba Agora nós achamos o carro Não botou ozão Achou o outro ali, do mesmo jeito O cara moscou ali Agora você tem que achar o carro moscando É Cara, quando voltar pro jogo vai tá de pé ali Não, mas acho que ele tava ali, pô Ele tava ali, mas é que Você não viu que ele andou? Quando a gente tá chegando ali dentro Ali da construção, ele andou Rapaz, por azar ele saiu Nem na hora que nós chegamos Deve ser Fala, bom Tem chavinha aí? Tem, meu parceiro Quanto que tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu passar uma rádio aqui Tá, tá tendo chavinha? Opa, meu parceiro Voltei, pintura aí Opa, pintura? Vou levar o carro lá Vou trazer a chavinha pros caras aqui Me dá duas Me dá duas chavinhas Seu carro tá trancado, meu parceiro Duas? Tá não, mano Ué Pra mim tá trancado, cara Isso aí é carro de mala Isso aí é carro de hack, pô De terrorista Olha lá, ó Tá aberto só pra ele Ué Tem chavinha? Tira a moto aqui Vou pegar duas chavinhas lá pro cara Lá e tu vê aí Vou pegar duas chavinhas pra você lá Abre a porta do carro aí Tá aberto? Então abre aí Ih, tá trancado Tá doido, você tá viajando aí Tá trancado Se quiser eu venho de uma chavinha pra você abrir ele aí Então quer dizer que esse carro não é seu, né? Então vou roubar, com licença, tá? Ué, é seu? É seu? O carro é seu? Com a chavinha Daí, eu vou abrir esse carro aí E você pinta ele pra mim, tá? Cara, não tem chave do carro? Dezessete e quarenta e dois Dezessete e quarenta e dois Duas da doze, né? É, e tu não pode roubar aqui na frente não, meu patrão Oxê, eu quero que eu sigo abrir agora Dezessete e quarenta e dois Dezessete e quarenta e dois Dezessete e quarenta e dois Um, sete e quatro, dois Adriano? Isso Foi, meu cria Faz um teste aí Bota esse carro lá do outro lado da rua Pra nós ver Lá eu posso roubar, né? Ele abriu, cara Esse carro aí tá estranho É carro de hack, irmão Lá vem, lá vem É com vocês agora Não, não, não Devolve, devolve, devolve Oba Pinta pra mim aí Pinta pra mim aí Não, é meu, é meu, é meu Pinta aí Carro estranho do caralho O que foi? Ele não entra mais, hein? Pior que eu entro, olha lá Deixa eu ver se entra nesse carro Agora eu entrei Entrou Esse carro aí tá estranho, hein? Carro de hack, rapaz Vambora E agora? Carro estranho, tu viu? E aí, cara Não tem um ladrão mais ladrão que eu entro na cidade Eu sou um ladrão mais ladrão de cidade que é eu Nossa, é Não atrás de carro que você roubar E aí, a da polícia lá atrás Pena que essa aqui não vale nada Senão não é pintava já Essa aqui, né? Vale nada É pesadona E é Carro não vale nada Não vale nada Isso daí é uma bomba É de trabalho Frente da lojinha de roupa lá perto da praça também Cara, isso até agora dá um Lamborghini ali Ah Lá perto do hospital Tá, cara Hospital, eu marquei Comi Pegar o carro daquele cara Ver se tá aberto E bater na moto Até sei lá fora Calma aí Vou devolver seu carro Calma, calma aí Calma aí Só vou tirar a moto dali Calma aí Essa chave é minha, cachorro É Eu sou bobo agora Parece que eu te conheço, cara É Meu nome é Zé Piqueta É Eu conheço você da outra ciência, Zé Piqueta É A moto não sai de lá, cara Lascou De frente Tem que arrumar um carro baixo, na verdade É Não vai Não vai sair nunca Fala aí, Gogoboy A moto não é nossa, não Não é franelinha Você fala de qual? Essa moto é amarela aí Não, não é nosso, não O parceiro que prestou pra nós Amarela, né É Essa moto é de um dos meus, mano É? Ah, ele prestou pra nós, pô Ele não Poxa, e se eu tô falando que ele prestou Porque ele prestou, uai Ele acabou de passar a carro Que a moto dele tava aqui Aqui? Como assim, aqui? Aí, pai Se a moto é minha, mano Como a moto é sua Se o cara emprestou pra nós Lá na praça, mano Mas é minha É o cara pegando Ó, vou travar a moto Peraí, peraí Pega, pega Vai, vaza, vaza Vai tirar Vai, zigue-zague Zigue-zague Ai, bate não Bate não, bate não Vai, vai, vai Vete baixa Vete baixa Boa Só corre aí no meio Caraca Os cara vem atrás, irmão Vai pegar nós a onda aqui embaixo Pega nunca É porque eles tem como ver onde a moto tá, tá ligado? Se estiver perto deles, eles conseguem ver É, se estiver perto, eles conseguem ver Caraca, sorte que não acertou o meu tiro Ih, pega nunca Só vendo pelo GPS agora Eles podem estar vindo atrás Esse cara vem, tu viu Já tem quatro atrás da moto Por aí não, por aí não Deve dar lá no hospital Por aí Ih, tem que Ih 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 Ih, ele travou a moto Ah não, travou não Ai, ele, ele Ai, caraca Vai, vai, vai Ai Ele mesmo Deixa eu tentar pegar dele Deixa eu tentar pegar Deixa eu tentar pegar Calma, calma Vai atirar, atirar Vai, 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 vai Vai logo, cara Vai, vai, vai Vai matar nós Morreu, irmão Morreu É, rapaziada A vida do crime não compensa Para e pensa É, rapaziada Não tem o mais o que fazer Vou ter que finalizar o vídeo por aqui Falecemos Perdi tudo meus trem Já era Quem gostou deixa o like Quem não gostou deixa o like mesmo jeito Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo seu Que curte assistir um videozinho de GTA Roleplay Fechou? É nóis Tamo junto Eu soube que o 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 que o